Galera, agora eu quero apresentar para vocês o mini lombo. Essa é uma prancha que foi sucesso no verão passado. Divertida demais. Deixa eu explicar a configuração dessa prancha. Ela tem a rabeta wing round pequena. É praticamente uma rabeta de pranchinha. É uma rabeta que permite batida, rasgada, manobras radicais. Inclusive, apesar de ela ser uma prancha chamada de mini lombo e de ter um bico arredondado, muitos surfistas de alta performance estão escolhendo esse brinquedo para se divertir no verão. E até para pegar ondas grandes, porque ela tem uma super remada. O bico é um bico praticamente de fanboard, que vai te dar uma remada incrível. Então, uma facilidade muito grande de entrar na onda e uma possibilidade de surfar radical. É uma rabeta de pranchinha e um bico de longboard. Ela tem um fundo com um leve vibot e deixa ela bem solta e bem suave. Principalmente na parte da rabeta. A gente costuma usar ela como configuração de tequilhas, mas também cabe o quadrequilha. A gente geralmente trabalha com pranchas 6'5", 6'7". Essa que está na minha mão, ela tem 25 oitavos com 2 e 3 quartos com 40 litros. Então, é uma prancha que atende um surfista que quer volume. Que quer uma prancha que realmente funcione sobre a água. Ainda assim, a gente pode estar redimensionando essa prancha para qualquer tamanho, para qualquer volume, para atender qualquer nível de surfista. Ainda assim, a gente pode estar redimensionando essa prancha. Ainda assim, a gente pode estar redimensionando essa prancha. Ainda assim, a gente pode estar redimensionando essa prancha. Ainda assim, a gente pode estar redimensionando essa prancha. Ainda assim, a gente pode estar redimensionando essa prancha. Ainda assim, a gente pode estar redimensionando essa prancha.